Aqui está um belíssimo pé de acerola. Este pé de acerola tem aproximadamente 20 anos. E ele tem 6 metros de altura. E este pé de acerola foi bastante lucrativo para mim e ainda está sendo lucrativo. Eu já vendi muito sacolé de acerola, aproximadamente 15 anos, vendendo sacolé de acerola de outros sabores da fruta, mas tudo começou com acerola. Eu comecei a vender sacolé por causa da acerola. Este pé de acerola sempre carregou muito e sempre deu acerolas graúdas e bem vermelha. E começamos a fazer um sacolé bem forte, bem consistente, parecendo até um extrato de tomate. E a saída do sacolé foi bem aceita pelo povo da comunidade. E também vendi muitas mudas de acerola, troquei mudas de acerola por gaiola, troquei por prantas. Então tem 15 anos que este pé de acerola está me dando lucro, eu estou sofrendo do que ele pode me proporcionar. Além do suco delicioso, eu uso as acerolas para fazer sacolé e vender. Como também, muitas pessoas da minha família já se beneficiaram também do suco de acerola. Já puderam experimentar e tomar suco de acerola deste pé aqui, muitos membros da minha família. Parte da minha mãe, por parte da minha sogra. Eu coloquei uma rede aqui, para colher as acerolas que caem. Para que as acerolas não venham cair no chão. Aqui ó, aqui a parte de dentro da rede, as folhas caem aqui, as flores. E quando as acerolas estão maduras, elas caem aqui também. Quando elas ficam maduras, elas caem. Aí não tem contato com a terra e fica até mais higiênico a colheita da acerola, pois ela não cai no chão, não cai em sujeira. Cai aqui ó, nesta tela, que já tem um bom tempo aqui ó. Este pé de acerola, quando ele era novo, eu tossi os galhos dele. Era dois galhos, tipo uma canga. Aí eu tossi, e ele ficou com um tronco diferente ó. Olha como é que ele ficou. Ele ficou todo torcido. Ficou todo torcido. Ficou todo torcido. Embaixo eu torci esses dois galhos, e ele cresceu assim ó. Foi crescendo assim. Esse tronco aqui ó, está torcido até em cima. Acompanhando. Olha só. Pode ver que ele já está cheio de musgo ó. Tem também uma planta parasita. Esta planta aqui ó. Esta planta só nasce na árvore, quando a árvore já está velha. Esta espécie de parasita. É um pé de acerola lucrativo. Para mim. Esta rede que eu coloquei aqui em baixo. Ela tinha várias finalidades. Primeiramente colher as acerolas para não cair no chão. Serve também para colher as folhas. Fica mais fácil de catar as folhas. Porque ela vai caindo. E fica mais fácil de coletar as folhas secas. Como também servia para eu ficar embaixo deste pé de acerola. Pois não era apenas este pé de acerola. Era dois pé de acerola. Tinha uma aqui nesta direção. Que eu cortei para fazer. Um puxado para aumentar a casa. Então era dois pé de acerola. Eu colocava uma rede. Aquela rede de pendurar. E ficava deitado na rede. Embaixo desta tela. E a tela impedia de cair sujeira em cima de mim. E a outra finalidade também que tem esta tela. É porque ficam algumas prantas embaixo. Prantas girador. Do sol. Tem várias prantas. Também. Embaixo desta tela. Então. Esta rede tem várias finalidades. Estou aproveitando esta rede. Para várias finalidades. Mas a principal mesmo é. Coletar as acerolas. Sem elas caírem no chão. A acerola tem. Esta vantagem. Quando ela fica madura. Ela cai. Ela cai em cima da rede. Ela não. São danificadas. E nem sujam. Bom. Aí está. O meu bonito pé de acerola. Que tem. Seis metros de altura. É muito difícil. Encontrar um pé de acerola. Desse tamanho. Eu não estou dizendo. Que não tenha. Nenhum outro pé de acerola. Grande como este. Mas. Este é o primeiro. Que eu vejo. Ele cresceu bastante. Porque eu fui podando. Os galhos. Embaixo. O que ajudou ele a crescer. Também é que eu torci. Os dois galhos que ele tinha. Quando era novo. Torci. E fui. Amarrando. Escorando. Para ele pegar a altura. Aí ele cresceu bastante. E ficou bonito. E esta rede quebra um maior galho. Facilita bem a coleta das acerolas. Eu não preciso nem balançar o pé de acerola. Para colher as acerolas. Elas caem. Elas ficam maduras. Elas caem. Com facilidade. E é só coletar na rede. E é só coletar na rede. É isso aí gente amiga. Saúde e paz. Felicidade para vocês. E até uma próxima vez.